E antes de iniciar o nosso vídeo aí galera, gostaria de agradecer aqui ó, ao Oliveira aqui em cima aqui, o Instagram dele tá aí, se você puder seguir, dá uma moral pra ele lá no Instagram dele também. O Oliveira aí é que traz os nossos vídeos de Handicamp, ele que é o editor, ele que editou todos os nossos vídeos aqui do Handicamp, que deixa aí o seu dia mais alegre, um tom mais engraçado aí do PES Mobile. Ele que faz todos os nossos vídeos aqui, fica sempre bacana, a galera curte muito esses vídeos, então se você que curte aí, dê seu like, compartilha pra geral aí, ajuda o meu trabalho, ajuda o trabalho aqui do nosso amigo Oliveira também, se vocês puderem aí mais uma vez, seguem ele aí pra tá ajudando, tá? Temos a playlist aqui, repleto aí de momentos engraçados aí, cômico né, Handicamp e Handicamp no canal, se você também não assistiu, ó, vai tá aqui na descrição do vídeo essa playlist. Não se esqueça de deixar o seu like, me seguir lá no Instagram, é o arroba Barão e Gamers. Estou se travando, vai tá acabado. Vai! É isso aí que eu fico bolado, mano! Porra! Vai se fuder, a bola tá indo pro cara, o cara tá indo embora, velho! Aí pra cuidar eu levo o gol, ó! Como é que você não fica revoltado com o desgraçado em um jogo desse, mano? Como é que você não fica revoltado com um jogo desse, cara? Tá doido, bicho! Eu fiz o drible, tô cá embaixo, mano, tô aqui em cima. Ah! Sou o camp, meu porra! Tá doido, velho! Vai se fuder, bicho! Eu vou tirar essa desgraça também, mano! Vai, tá doido, velho! Vai se fuder, mano! Não tem pra que eu existir desse cara ainda, bicho! Nossa senhora! Vai se fuder, mano! Entrou voando, tá ruim nem não, porra! Tá doido! Ai! Não tô com medo não, mas eu vou fechar a janela aqui, tá, velho? Ajude eu! Muitos gols para coar essa pela tarde descortiva! A bola sem a bola! Fazer, hein! Tá o jogo do time dele é o principal, mano! Conseguiu roubar a bola! Recebeu a bola! O meu segredo é tomar dois dedos de respiração pelo meio da defesa! E agora o que é que o Fá vem a batir! Caralho, velho! Caralho, velho! Porra! Opa! Que beleza! Que nem mais gordão! Vai se fuder, velho! Vai se fuder, velho! Tô puto pra caralho tomando um gol atrás do outro! Faço igual a desgraça! E o Ronaldinho vai lá e eu toco a bola! O miserável para de correr, velho! Vai se fuder, mano! Porra! Tomando... Mirandinha! Humilhação! KKKKKKK! Não perdi? Que estratégia! Eu não perdi, meu parceiro! A internet caiu! Pra todos os mali, a internet caiu! Que satisfação, Aspera! Mataos! Vai mandar a bola direto para o ataque! Vem o passe! É essa goleira não? Ninguém segura... Vem a batir! Não! Defendeu o goleiro! Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time! Me defendeu! Olha o lançamento! Porra, que serra! Passou para vocês! Até em chuto! Não, não, mano! Não, doido! É um belíssimo chute! Com convicção! Quantas vezes a gente não vê o jogador fazer... Para você perder o essencial do mago, você precisa a volta essencial! O mago não batia, não fez a media muro na parede da cabo celular! KKKKK! Bem assim, ultimamente! O cara empatou ainda, mano! Vai se fuder o jogo desse, mano! Tomar no c... Nossa senhora! Aí dá vontade de você não tirar desgraça do jogador com mil, três mil moedas e vai para a desgraça do online! Vai se fuder para o cara ganhar a porra da partida! Vai tomar no c... Mirandinha! Caralho! Um cara fraco desse, bicho! Vai se fuder, mano! Nossa senhora! A metida de bola! Ah, miserável! Desgraça, velho! Ô, desgraça, velho! Ô, rapaz! Mas é foda, viu, bicho? Não adianta jogar esse jogo mesmo, sério, não, bicho! Não adianta, não, viu, velho? Caralho! Salve, barão! Meu PS Galo ganhou mais uma! Para de choro, KKKKK! Onde trouxa? Passou direto? Vem embora, Hallett! Ninguém te para agora! Bota com o Rumecão! Rumecão! Ninguém te para, Rumecão! Bate cabeça! Bate cabeça! Ah, meu time parou! Caramba! Backing Bauer... Agora já era, pô! Ha! Segunda chance e não erra nunca! Hallett! Ele estava na cara do gol e perdeu, hein? Que fase! Com lance de tutorial! Ele dominou, olhou, botou a bola onde queria! Péssimos e ainda 0x0! Bora, Rumecão! É você mesmo, Rumecão! Estava escrito, Rumecão! Estava escrito, Rumecão! É você, Rumecão! É você! Não! Porque eu fui dribar! Ele entregou a passada! Rume! Nid! Não! Vai, Hallett! Vai, alguém! Matar os! NÃO! Tem alguém! Caralho, véi! Ergue o braço! O árbitro termina a partida! Só o goleiro e os zagueiros estão felizes com o 0x0 que acompanhamos aqui hoje! Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso... Peraí que eu fui dribar o cara, pô! Era só chutar, mano! Burrice! Como sempre, burgador, famosos fracassados na vida! Tá doido, travando demais, pô! Tá doido, travando demais, pô! E fala com o que acha o cara consegue derrubar e me dar derrota ainda, mano! Eu não fico achando que o Mega Gameplay é essa merda aqui não, tá, mano? O X1N, eu fico achando não, é pior. O único fraco aqui sou eu, gente. É, viu? É o Linho, TORES! Mano do céu, eu não tenho mais nem força pra... Ô, rapaz, vou falar pra vocês, não tenho nem mais força pra pegar esse jogo mais não, mano. É só martelada na cabeça de um arrombado que faz um jogo desse, viu, velho? Caralho! Meu Deus! É só martelada na cabeça, não tem condição não, mano. Cinco minutos ainda dá, vai! Bota! Bota pra o Linho! Vai, Linho, não volta não, miseravão! Fora a dama! Você não é o Linho, não! Vai embora, dama! Volta não, preste! Bota pro Linho! Mão, Linho! É o Linho! É o Linho! TORES! Agora eu tô feio! Agora eu tô feio! Vai se fuder! Agora eu tô feio, mano! Agora já era! Agora já era! Agora já era! Agora já era! Chega! 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 Agora eu tô feio! Chega! Vai se fuder, velho! Caralho! Porra, bicho! Graça de jogo! Poxa, cê! Tá quase que é um negócio aqui! Caralho, velho! Como é que pode, mano? Tá doido, bicho! Começou a bugar essa porra! A dama tchau, é! Oh, mano! Vocês devem achar que eu tô brincando, né, bicho? Só pode, pô! Vocês devem achar que eu tô brincando, mano! O desgraçado me dá o carrinho! O desgraçado me dá um carrinho! O miserável do... Do... Miserável do Fernando Torres! Me pula tua bola, mano Sei lá que peste que ele arrumou Fugiu do carrinho Me chuta em cima do goleiro Ai, 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 viu, véi Só acontece aqui, pô Ai, ele defendeu Caralho, isso é pra fora essa bola O maluco defendeu não, véi Tu é cego Eu crente que ele tinha estudado no goleiro essa porra dessa bola, mano Bora, miseravão É, bora, toque duplo Já ficou, trouxa Tá bugando demais Então tomou assim mesmo Sobrou ainda pra nós Alinhou Caralho, véi Caralho, véi Miserável ligou no topa dele ali agora Que tá travando pra caramba, bicho A partida tava boa, mano Do nada, bicho O Lazareto ligou um bagulho ali do topa dele agora Que tá travando aqui a partida Bota lá nele Vai, agora você faz Agora você faz Vai, toma Toma Não, 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 véi Olha, o que que eu fiz agora? Não cortei essa bola não, gente Pelo amor de Deus, bicho Tá doido, mano O que que eu cortei agora essa bola, mano? Eu só chutei, bicho Misericórdia A gente tava boa Do nada, mano Acabou o primeiro tempo O cara, sei lá E agora, miseravão Vai Caralho Tomar de volta pra lagar de CB Só não perco falta nenhuma mesmo Oh, rapaz Vai se fuder, viu, bicho Vai se fuder, viu, bicho Eu vou sair dessa partida, mano Ah, eu vou sair dessa partida Não dá não, véi Ah, eu vou sair, mano Você tá de brincadeira com a minha cara Só pode Só pode Que tá de brincadeira com a minha cara, mano Você tá doido, bicho Aff, Maria Vai, caralho Vai que dá Pela honra agora Vai Vai Vamos Vamos Vamos, porra Rápido Rápido Sem pensar Desgraçado Bora, caralho Já perdeu, coxa Agora você vai tomar uma gata subista Parar de minugar Caralho Um minutinho, professor Caceta Vai dar nem pra lançar bola, mano Meu Deus do céu, bicho O jogo desgraçado, velho Vou jogar essa praga aqui, desanima Caralho